Essa é a JC New Time Informática, já existe há 4 meses aqui no Tatuapé, né? Vem fazendo sucesso, eles tem vários equipamentos, monta a configuração que você precisa, tem impressoras também, kits multimídia, e aqui financiamento em até 1 e mais... 1 e mais 19. 1 e mais 19. Vamos dar uma olhadinha então aqui? Olha só, tem a Quick Can já, tá? Por isso que a gente tá aparecendo ali no micro. A promoção desse equipamento que ele tá mostrando é um 586 133 com 8 MB, HD de 1.09 GB, placa de vídeo de 1 MB, monitor Superveja, cola o .28, saindo a quanto, Joyce? R$ 1.130,00. R$ 1.130,00 o preço à vista, tá? Agora, uma outra versão, um Pentium de 100 MHz, com essa mesma configuração que a gente passou, né? Mas com kit multimídia de quadro com velocidade com 24 títulos, por apenas R$ 1.550,00. R$ 1.550,00, um Pentium 100. Agora pode voltar pra cá, tá, Zé? Eu vou falar de um Pentium 133 com 8 MB, HD de 1.3 GB, liga a placa de vídeo de 1 MB, monitor Sync Master 3, fax modem 28800, saindo por quanto? R$ 1.640,00. R$ 1.640,00, tá? Um ótimo preço pra você aqui na JC New Time Informática. Impressor HP DeskJet 680C na promoção, aquele preço lá? R$ 510,00. R$ 510,00. Vem, aproveite, tem também garantia de um ano em laboratório e assistência técnica. E brinde? Mouse, pé de mouse, jogo de capas, ganha um curso introdutório de duas horas, sem comprar qualquer tipo de micro. Certo. E na compra de um micro com fax modem, você ganha 30 dias de internet. 30 horas, né? 30 horas. 30 dias? Ah, mais ainda, até eu me espantei. Promoção aqui na JC New Time vai até sábado, segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h16, domingo não abre. Rua Tuiuti, 2876, Tatuapé, telefone 218. 15 e 70. Aproveite. Rua Tuiuti, 2876, Tatuapé, telefone 218.